Eita, como reage! E chegamos mais a um podcast e hoje é o dia de reagir a alguns canais, alguns vídeos, eu não sei, na realidade, nem qual é o que eu vou reagir, que eu não tive tempo nenhum pra fazer esse podcast. Tô sozinho aqui, estou perdido. Eu ia dizer outra frase que a gente diz muito, que seria cego no tiroteio, mas essa palavra, com certeza, deve ser capacitista, então não vamos falar ela aqui, mas vamos procurar outras palavras para usar. Eu tô aqui com o sistema e eu não sei usar ele ainda para reagir, meu Deus do céu! Vê, eu vou apertar aqui a câmera 2 e vou colocar aqui pra cortar e com certeza não era isso que eu queria mostrar. Vamos voltar pra lá. Eu acredito que era pra eu reagir ao vídeo aqui com vocês e era pra aparecer a minha foto aqui, mas eu, todo enrolado que tô hoje aqui, não estou conseguindo. Mas bora dar uma olhadinha, voltar aqui pra mim, volta, volta, volta todo mundo pra mim, voltei pra cá. E eu queria reagir aos vídeos antigos, o que eu tava aqui falando, comentando da minha vida antiga. Hoje eu tô muito bem, tô muito bem resolvido com essa história. Na realidade, eu sempre estive bem resolvido com essa história, mas eu queria reagir aos comentários das pessoas nesses últimos vídeos que eram sobre essas mini-tretas aí. Que tal a gente ir lá agora no canal Big Space? Vamos lá ver aqui. Claro, claramente você vê, ó, esse podcast aqui, mil e trezentos visualizações, o outro mil e trezentos e esse aqui, dezoito mil visualizações, porque é fofoca e a gente sabe que fofoca engaja e deveria ser esse o futuro do canal. Não era isso que eu queria fazer. Não fofoca, né? Não... Inclusive, por isso que eu não quero mostrar mais minha vida, que eu acho que deu. Até aí, tá bom? E eu acho que a gente tem que viver a vida da gente e não dar munição para as pessoas, porque quando você mostra a sua vida, você abre para as pessoas darem uma opinião demais na sua vida. Então, se você abriu para as pessoas darem uma opinião, você também pode cortar. Você é o dono do seu futuro. E se você quiser abrir de novo, ou abre ou fecha e ninguém ganha, ninguém perde e vamos tocar o vento. E bora lá ver... Vou apertar aqui em vídeos, eu não sei se vocês estão me vendo ou vendo ou não sei o quê. Deixa eu ver... Eita, como reage... Eita! As visualizações de fofoca eram até boas, ó. Gente, estava até bacaninha. Esse aqui é o desabafo, bafafá. Vamos ver, ó. Quando não é fofoca, menino... Perdi tudo, fui morar num hotel. Eita, esse era bacana para reagir. Mas, na realidade, não era isso que eu queria reagir. Eu queria ir para uns lá de baixo. Queria ir para uns mais lá embaixo. Que foi o primeiro, né? Qual foi o primeiro que eu reagir? Eu acho que foi aqui. Ou foi abrindo o coração. Meu Deus, isso aqui parece que foi em outra vida. De fato, pareceu que era outra vida. Eu estou olhando para lá, porque aqui fica o monitor, onde aparecem todas as telas para mim aqui. Desse lado está o computador, desse lado está vocês, que é, por enquanto, uma câmera só. No podcast anterior, no primeiro, vocês viram que teve trocas de câmera, porque eu tinha aqui outra pessoa trabalhando aqui para ver como funcionava. Mas a segunda câmera está ali, está precisando de uma lente nova e aquela outra câmera era emprestada. Ninguém precisa saber disso, mas eu estou contando porque eu sou boca solta. Tudo que é relacionado a mim, né? Boca solta porque sou eu que estou sem a câmera. Está tudo tranquilo. Vamos lá. Vamos para Chanel aqui. Eu acho que Chanel foi o primeiro. Não, esteve aqui. Marido abandonado. Bora ver aqui. Eita, como reage. Eu não sei nem como está saindo aí. Não sei nem como está saindo aí o áudio, porque como está com cabo, eu não estou conseguindo ver. Isso aqui foi um problema enorme. Olha os olhos marejados de quem estava fingindo. Sim, minha gente. Por que disseram que eu estava fingindo? Porque as pessoas não entendem que é sobre sua vida, que é sobre sua vida. Cada um sabe o que está sentindo. Cada um sabe o que aconteceu. Nesse momento aqui, para mim, a minha vida tinha acabado completamente, porque era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu vi tudo desmoronando. E para mim, o sucesso era a família, era o casal que estava sendo construído. Para mim, o sucesso era aquilo. Na realidade, cada um tem seu sucesso. Você sozinho tem que ser o seu sucesso. A outra tem que ser o sucesso dela. E juntos, vocês podem conseguir mais coisas, mas cada um tendo o seu objetivo. Talvez, quando você abandona o seu objetivo para seguir o objetivo do outro, depois pode dar merda lá na frente e você que se lasca. Então, a partir de hoje, isso daí foi uma grande mudança para mim. Uma mudança de chave, acho que para ela também. Então, cada um está vivendo bem a sua vida e está tudo certo. Agora, bora ver. Pelo menos, vamos ver os cinco comentários desse. Eu pensei que eu não estava nem aparecendo. Vamos ver cinco comentários desse aqui e depois a gente vai para outro. Bora ver os três primeiros. Que triste ver tantas mulheres atacando, outra sim. Acredito na palavra de um homem, acreditando na palavra de um homem, sem nem ouvir o outro lado. Muito do que aconteceu foi culpa dele, galera. Parem de achar que conhecem as pessoas. E logo essa gatinha aqui dizendo que é uma culpa minha, sem nem me conhecer. E eu estou aqui reagindo e vocês não estão nem lendo o que eu estou mostrando aqui. Vamos lá. É aqui, ó, que eu estava lendo. A gatinha aqui dizendo que era muito do que aconteceu foi culpa dele. Como ela estava lá, né? Ela deve ter sido o cu de alguém. Então, ela estava lá na hora. Deixa eu ver o outro. Mesmo que seja... Bora lá olhar comigo. Mesmo que seja tudo verdade o que você falou, expor a pessoa desse jeito para ganhar visualizações e seguidores, achei tóxico. Eu queria só falar aqui que eu não estava expondo ninguém. Eu estava expondo a minha vida. Querendo ou não, aí, lógico que cai uma exposição na vida de outra pessoa também. Mas eu não poderia sair de uma situação que eu estava muito mal e ainda sair calado enquanto as pessoas aplaudiam e ficavam tão felizes que distribuíam passagens internacionais e dava mais cargo para as pessoas porque a pessoa se separou. Enfim, supostamente deve ter sido isso que aconteceu, mas não quero falar sobre isso. Um homem adulto criado que faz suas próprias escolhas. Bora ler aqui, vamos lá. Suas próprias escolhas e não sabe se responsabilizar por elas. Mais uma pessoa que vai para a internet ao invés de buscar terapia. Olha, Nati Thomas Kodzkowski, ela é a pessoa. Vale lembrar, como eu falei para vocês, existem muitas pessoas que criam fakes, que colocam os comentários para poder fomentar um hate em cima da própria pessoa. Existe um grupo desse. Estou falando para vocês que existe esse tipo de grupo. Inclusive, vocês podem comprar comentários e nesses comentários que você compra, você decide mais ou menos o TO da conversa. Nunca comprei, não. Poderia comprar para poder ver como é que funcionava, para poder vir com propriedade. Posso até fazer um vídeo com vocês reagindo, eu comprando comentário para ver como é que funciona. Seria uma boa. Então, desconfie desses comentários muito sensacionalistas, que geralmente é contra a pessoa, como eu falei para vocês. Antigamente, as pessoas, logo no começo lá, metiam o pau na edição do meu vídeo. Diziam que minha edição era cafona, minha edição não prestava, que não combinava com o canal. Até eu ser despromovido do canal, como editor, porque minha edição era cafona. Ou seja, foi aí que começou a eu perder o meu cargo de editor e ficar sem função e ficar o tempo todo deitado, sem ter muito o que fazer. Se é que vocês me entendem, as manipulações começam nos comentários. É igual vocês veem, por exemplo, quando você vê no Instagram, tipo, para Davi ganhar ou Davi perder, as páginas fofocam, postam coisas para poder fazer as pessoas tacarem hate no outro. Então, é mais ou menos isso o jogo de quem conhece esse meio sabe como agir. Último comentário desse vídeo. No canal, ela conta que passou a ser ameaçada e receber hate por causa da separação. Que coisa feia. De fato, é uma coisa terrível. Ah, deixa eu mostrar aqui o comentário para vocês, né? Aqui, ó. No caso, ela falou que começou a receber ameaça e hate por causa da separação. Hate todo mundo vai receber. Eu também recebi, me chamando de biscoiteiro, disseram um monte de coisa, um monte de gente. Inclusive, depois que ela fez um vídeo reagindo, falando um monte de coisa lá sobre mim, que eu não tenho nenhum interesse em reagir àquele vídeo, porque eu poderia reagir àquele vídeo e falar, falar, falar e botando assim. Tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Porque, enfim, não quero falar sobre isso, porque não é sobre esse vídeo especificamente. Não é, eu não digo, né? É mais sobre a outra pessoa do que sobre mim. De fato, essa história de ameaça tem que ser uma... Tem que ser gente muito doida, né? Para poder estar ameaçando gente na internet por causa de separação dos outros. Eu acho que separou, separou. As pessoas não têm nada a ver com isso. Claro que se veio para a internet é porque existe outra coisa. E como eu sempre falei para vocês, a minha separação e minha guerrinha nunca foi sobre a separação. Vocês que acompanharam o canal sabem que houve uma situação aí muito maior e eu queria falar da situação maior. Mas eu não vou falar nesse vídeo porque tem milhares aí para vocês verem. Tá bom. Desse vídeo aqui vamos passar e vamos para outro. Desse aqui foi. Onde foi que eu parei? Socorro, socorro, socorro. Parei aonde? Ah, agora a gente vai escolher outro aqui. Deixa eu ver. E aquele foi o primeiro, né? Que falei da separação e tal. Aí veio a minha despedida. Não sei se vocês sabem. Deixa eu voltar aqui para mim. Volta para mim. Corta para mim. Não sei se vocês me acompanharam no Instagram. Mas no dia que eu decidi... Decidirão. Que eu postei que a gente estava indo morar em São Paulo. Eu postei um vídeo no meu Instagram. E nesse vídeo do meu Instagram tem um áudio que dizia assim. Eu vou, mas eu não gostaria de ir. Eu não queria ir. Eu sabia que no final das contas aquele lugar, o novo lugar, poderia puxar tanto de mim quanto das outras pessoas. Um novo comportamento. E eu tinha muito medo de enfrentar esse mundo e ver que as coisas que eu tinha planejado não iam dar certo. Mas enfim, deu certo. Deu mais certo do que eu imaginei. E por aí vai. Então, eu sempre gostei de documentar a minha vida. Eu posso mostrar a vocês, inclusive, outro canal meu que tem muita coisa assim da minha vida pessoal. Eu sempre gostei de fazer isso. E teve pessoas dizendo que eu estava biscoitando fazendo esse vídeo aqui. Está aparecendo para vocês? Socorro. Não sei se está aparecendo. Que era esse vídeo aqui dizendo que eu estava... Que eu planejei. Que eu estava fazendo isso para comover. Na realidade, não. Isso aqui é meu dia a dia. Isso aí é um vlog, é um dia a dia. Isso aqui é o meu momento espiritual. Meu momento reflexão. Como eu disse que eu estava me sentindo normal. Para vocês verem aqui quando eu digo que eu queria consertar as coisas. O que dizer dessa cena? Meu Deus do céu. Olha essa cena. Eu amo. Meu Deus do céu. A fofura. Volta para mim. Corta para mim. Chanel é uma situação. É uma situação assim. Eu passei muito tempo lá em São Paulo. E muito tempo da minha vida eu passei dentro de casa. E Chanel era a minha companhia. E eu dormia a maioria das noites com o Chanel. Então o Chanel dormia o tempo todo na minha barriga. Dormia abraçado comigo. E Chanel gostava muito da outra pessoa também. Muito, muito, muito. Assim como gostava também de mim. E Chanel sempre estava triste em casa. Porque como a gente estava só. Ela sentia falta. Então ela ficava sentindo falta de outra pessoa na casa. Mas ao mesmo tempo. Quando ela esquecia. Ela ficava junto de mim. Então na hora de vir embora. Chanel também tem um problema na pele. Com calor. Quando ela está em um lugar que é quente. Ela fica muito se coçando, vermelha. Fica com a pele bem judiadinha. A palavra judiada também. É uma palavra que não deve ser usada. Lembrei agora. Eu falei. Mas é isso aí. É porque judiada vem do judeu. E lá, 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 lá. Tem uma explicação aí. Mas já vamos tirar do nosso vocabulário. Então Chanel. Eu sabia que se ela viesse aqui para Recife. Ela ia ficar muito sozinha. Porque eu vinha voltar para Recife para trabalhar. Então a gente sabe que o meu trabalho é externo. Não é dentro de casa. Eu não teria muito tempo em casa. Como eu não tenho hoje. Então Chanel ia acabar ficando sozinha. E no calor. Eu não podia deixar o ar condicionado ligado em uma casa 24 horas para Chanel. Então era melhor que ela ficasse lá mesmo. Um clima melhor. Um clima mais fresquinho do que o clima quente e fervendo de Recife. Fora isso, existiam outras questões pelo qual eu não quis trazer. Mas Chanel sempre foi minha. E na realidade ela era para ser um presente. Mas ela... Chanel estava no meu coração. Eu não sinto a necessidade de ver Chanel novamente. Porque eu acho que pode perturbar a cabeça dela também. E ela veio depois perder de novo aquela pessoa. Então do jeito que ela está. Eu acho que ela está vivendo bem. Está tudo tranquilo. Eu não vejo. Não sei como é que ela está. Mas teve alguém que comentou para mim. Não sei se foi no Instagram. Não sei onde foi. Que Chanel estava bem doente. Mas aí eu não quis olhar não. Porque, né? Eu preferia não olhar. Vamos ver alguns comentários que vão aparecer aqui na tela. Vamos lá. Quando a gente anula os nossos sonhos para ser quadro de vantos nos sonhos dos outros. O melhor que pode acontecer é a gente voltar a tempo para a nossa vida. Seja muito feliz. Isso é verdade. Foi o que aconteceu, né? Tipo... Não é que eu anulei os meus sonhos. Na realidade. Eu não senti anulando os meus sonhos. Mas por que eu não fiz isso dessa forma? Eu fiz porque era uma coisa que eu acreditava que era um conjunto. Era uma coisa que eu acreditava que estava dando certo. Que ia dar certo. Que a vida da gente era uma coisa para sempre. Então, se era para sempre, vamos investir no que é aquilo que a gente quer muito. Eu queria produzir. A outra pessoa queria aparecer. E estava tudo certo. E não existia competição como algumas pessoas estavam colocando. Ah, sei quem tem inveja do outro. Isso não existia. Pelo menos da minha parte não existia. Então, não tinha por que me doar de não me doar. Foi o primeiro relacionamento que foi forte. Assim, que foi maior. Então, eu não tinha essa experiência de saber que algum dia iria acabar. Até porque era uma coisa de ambos. Não, vai ser para sempre. A gente vai envelhecer. Aquela coisa que talvez muita gente no começo pense. Mas era uma coisa tão verdadeira que a outra pessoa dizia assim. Ninguém nunca vai nos separar. Então, eu estava de cabeça nessa relação. E era isso que a gente lutava. A gente lutou muito para conseguir um lugar no sol. E conseguiu, né? Conseguiu um lugarzinho no sol. Mas tem um lugar no sol. E é isso aí. Sobre se anular. Realmente hoje, jamais. Eu jamais. Agora, nesse momento, vamos falar um papo sério. Se eu conhecer qualquer outra pessoa nessa vida que queira passar minha roupa, vem aqui. Que diga, vamos morar junto. Não. Nunca mais vou morar com ninguém. A pessoa vai morar na casa dela. Eu moro na minha casa. A gente se encontra. E está tudo certo. Cada um no seu quadrado. Eu jamais vou morar com outra pessoa. Daniel, um dia você vai casar se você gostar da pessoa. Não. Eu não vou casar mais com ninguém. Porque eu acho que... É um... Não sei. Eu talvez sim. Porque a minha mente mudou. Então, mesmo que eu case com uma pessoa... Se separa. Se não deu certo, se separa de novo. Mas eu não vou ser a mesma pessoa que eu fui. Na realidade, eu não vou dizer que eu fui muito besta. Mas eu fui. Eu sou idiota demais. Meu Deus, socorro. Vamos para o próximo comentário aqui. Vamos lá. A cena despedida da Chanel partiu meu coração. O meu também, acredite. Meu Deus, eu não sei mais quem é que está aparecendo essa aqui. A cena despedida da Chanel partiu meu coração. Conheci você através dela. Mas ficarei com você. Fernanda, será que você ainda está comigo? Ou você foi uma das pessoas que saíram depois de um vídeo que eu fui exposto de forma errônea? Por você, sinto abraçado. Que você seja feliz. Nova jornada, como fez a gente através dos vídeos. Estamos com você. Fica bem. Fica feliz. Também não quer dizer que eu não vou ser tão hipócrita de ficar calado a ponto de dizer que aquele vídeo que fizeram reagindo falando sobre mim. Dizendo que eu era uma pessoa isso, aquilo outro, que eu era tóxico, que eu era não sei o que. Que eu posso dizer que aquilo era verdade. Não era verdade. Por que eu decidi não reagir? Eu decidi não reagir porque a outra pessoa estava recebendo hate. Estava. Mas eu, por ela receber hate ou seja lá o que for, eu não poderia falar sobre a minha vida, do que tinha acontecido, do que eu tinha sofrido. O que eu sofri, eu tinha que falar. Eu tinha que expor. Eu tinha que colocar isso para fora. Vocês sabem que na internet tudo funciona assim. É muito bonito ver as pessoas falando bonito, parecendo felizes, parecendo legais. E vocês só aplaudindo, mandando super chat para as pessoas e dizendo que está tudo certo. Só que por trás disso existe, não vou dizer um mercado negro, que aí a palavra mercado negro, até o nome negro aí já vai uma nomenclatura um pouco estranha. Como se tudo que fosse da parte negra fosse uma coisa negativa. Já venho falando, é quase a militância. Existe uma coisa por baixo que não é o que vocês pensam, não é o que vocês imaginam. As pessoas não são tão galeras assim como vocês imaginam, não. Mas, eu não sei nem o que eu estava falando. Vamos para o próximo. Qual coisa vocês me lembram aí? Vamos para o próximo comentário aqui. Essa situação é tão estranha, tão dolorosa. Eu nunca imaginei vocês dois se separando assim. Eu também nunca imaginei isso, não. A ponto de você sair de casa sem ao menos se despedir. Vamos lá. Não rolou essa história de não se despedir? Porque a gente se separou, vocês sabiam? Que houve a separação no dia 15. Não, no dia 20 de outubro. Eu saí de casa no dia 15 de novembro. Então, a gente teve várias despedidas. Inclusive, a gente saiu junto para uma balada, não. A gente foi para um lugar que eu achei que ia... Eu, os meninos da decoração, Biel e Marcos. E acabou quando eu cheguei lá, estava Eric Neto, Elayla. Estava a trupe toda e não era o grupo de pessoas que eu queria estar junto naquele momento. Eu sabendo que aquele grupo em si teria sido um grupo difícil para mim. E essa minha despedida que eu pedi para fazer junto com os meus amigos, acabou sendo os amigos da outra pessoa. E foi bem... Não vou dizer que foi tenso, não. Porque eu estava normal, estava tudo tranquilo. Inclusive, a namorada dela estava também. Muitos papos, saía de mão dada. Elas se beijavam e estava tudo aí. Já tinha separado, estava tudo certo para mim. Eu tinha entendido ali que a relação já tinha acabado. Então, estava tudo tranquilo, estava tudo normal. E voltamos tudo de boa. Então, quando eu estava indo embora, eu comentei. Pausa para eu botar o computador para carregar. Voltei. E estava tudo certo. Só que quando eu fui embora, eu falei assim. Olha, eu não quero despedida. Eu não quero passar por essa despedida. Eu até comentei várias conversas no WhatsApp. Dizendo, olha, quando eu for embora, eu vou abrir, deixar a chave, lá, 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 lá. Só que quando foi na noite anterior, que ela falou assim. Ah, eu não vou com você no aeroporto. E disse o motivo porque ela não ia comigo no aeroporto. Porque tinha uma festa de aniversário de manhã que era dos meninos da decoração. E os meninos da decoração fizeram um aniversário que o tema era Barbie na piscina. Então, era uma festa de manhã, festa de dia, de manhã. Então, como ela ia para essa festa, a morada dela ia junto com ela também. Ela não iria comigo no aeroporto. Até porque o meu voo era, não sei, três horas da tarde, alguma coisa assim. Então, eu fui cedo para o aeroporto. Como ela já sabia, como eu já tinha comentado que eu não queria despedida, que eu não iria me despedir dessa forma. Porque a despedida da gente já tinha sido várias vezes. Todos os dias depois da separação, era uma despedida. Ela sempre saía de casa, ia para as baladas, ia para os lugares. Sempre foi normal assim. Estava tudo certo, não tinha nada errado. E depois que foi de manhã, acordei normalmente. A minha despedida com o Chanel foi em cima da cama, da nossa cama. E ela estava dormindo lá. Então, eu fiz tudo o que eu fiz de manhã. Reúnei minha mala e também eu estava super nervoso. Estava muito ansioso pelo que estava me esperando em Recife. Do que seria a minha vida toda. Então, simplesmente arrumei todas as coisas e peguei a mala. Fui, entrei no Uber e fui embora. Inclusive, quando cheguei lá, a gente conversou pelo WhatsApp normal. Falei que estava sendo assaltado, que a água estava cara, lá, lá, lá. E estava tudo de boa, tudo tranquilo. Por que eu estou falando sobre isso? Vamos para o próximo. Próximo vídeo. E vamos reagir. Ai, meu Deus do céu. Vocês estão vendo as telas? Não estão? Estão vendo eu, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Prometo para vocês que o próximo podcast, que hoje é que dia? Hoje é uma quarta-feira. Próxima quarta-feira é outro reagindo. Vocês podem colocar aqui nos comentários qual vídeo vocês querem que eu reaja. Vamos a um vídeo específico? Eu coloco um vídeo específico. O que vocês querem que eu reaja? Para eu poder reagir a esse vídeo com vocês. Então, vamos ver os três comentários de um próximo vídeo aqui. Deixa eu ver qual foi o próximo depois disso. Depois de Chanel, o próximo foi Falei Tudo. Vamos ver aqui, nesse Falei Tudo, o que é que rolou aqui. Deixa eu ver aqui os três primeiros. Você foi para São Paulo consciente de que iria trabalhar com ela. Não jogue a culpa para cima dela. Meu Deus, eu estou eu aqui? Você foi para São Paulo consciente de que iria trabalhar com ela? Sim. Claro. Lógico. Em algum momento a gente não foi para São Paulo para trabalhar? Ou você achou que eu estava de férias? Teve algum momento que eu falei que eu estava de férias? Que eu estava indo curtir? Meu amor, eu não fujo de trabalho não. Pelo amor de Deus, eu trabalho há tanto tempo. Trabalho tanta coisa na minha vida. Já fiz tanta coisa na minha vida. Para com isso. Não jogue a culpa para cima dela. Falei de culpa não, viu? Nunca em nenhum vídeo eu estava dizendo que ela era culpada de nada não, viu? Me respeite. Próximo. Pessoal, pelo amor de Deus, respeitem a Lidy. Todo mundo tem o direito de terminar. Sim. Todo mundo tem o direito de terminar. E sempre sustentei isso. Até porque terminou e eu continuei lá. Galera com todo mundo. Falando até com a namorada dela. Tranquilo, estava tudo certo. Tenho certeza que ela ama e respeita o Dan. Ela disse que me odeia recentemente. Mas está tudo certo. Não gostou da exposição que eu fiz sobre os amigos, sobre as amizades. Mas ela achou melhor terminar. Sim. É a vida. Gente, faz parte. O Dan incrível ficará bem. Fiquei muito bem. Graças a Deus pela separação. Não digo graças a Deus pela separação. Poderia. Agora o nosso quadro casando na igreja não será mais pendurado. Só existe na minha cabeça. Ana Castela. Ficará bem. Estamos juntos. Dan, seria legal falar conteúdo de arte e sala de aula. Não. Nunca, nunca, nunca. Isso não é o meu conteúdo. Sala de aula é meu trabalho. O YouTube podcast é a minha vida. É o que eu gosto de fazer, de falar na internet. O meu trabalho é lá. Bem fechadinho. A minha vida pessoal é outra. Eu confesso que fiquei bem chateado quando conheci você. Bem chateado. Quando conheci você. Meu Deus, não estou mostrando os comentários para vocês. Foi esse aqui. O primeiro. Meu Deus, eu não sei nem mais quem eu sou. Onde é que eu estou? Esse foi o primeiro comentário. Esse foi o segundo. E esse foi o terceiro. Eu confesso que fiquei bem chateado quando conheci vocês. Maratonei o canal da Lidy. E gostei dos dois juntos. A sintonia era incrível. A forma do anúncio de termos foi fria. E acho que isso... Isso que incomodou a maioria das pessoas. Parecia uma demissão. Seu trabalho foi bom até aqui. Mas a partir de hoje seguiremos por outro caminho. Relacionar lá, 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 lá. Meu Deus, socorro. Então é isso mesmo. Me parecia uma demissão. Para mim também foi. Eu parecia que tinha sido demitido mesmo. E rolou um negócio assim. Ah, que ele disse para um amigo lá que eu tinha... Que ele ia se separar. Na realidade foi com aquele fãzinho dela lá. Que foi bater com a língua nos dentes de uma conversa sincera que eu tive com ele. Dizendo que eu gostaria de terminar o relacionamento. Porque na realidade era o desejo da outra pessoa. Porque ela me tratava tão diferente. Me tratava de uma forma que eu me sentia tão mal com algumas situações. Que eu sentia que eu deveria ir embora. Que eu não merecia viver e ter aquele tratamento para mim. Então eu desabafei com ele, desabafei com o Rody, desabafei com o Jeff, com o ex-marido do Jeff. Saí desabafando. Me deu um ombro. Eu estava lá, debruçar de cima do ombro, conversando sobre. Eu não tinha outras pessoas para conversar. Certo? Então eu estava lá. Me deu espaço. Eu estava conversando sobre a minha vida. Então todas essas pessoas eram amigos dela. Então essas pessoas iriam levar. E vocês sabem, as pessoas que vivem ao redor, nem todos. Mas as pessoas precisam de amizade. Então, por exemplo, o fato do... Ele vive nesse grupinho. Então ele achou por bem levar essa conversa para poder continuar no grupo. Sendo recebido na casa do Eric. Sendo recebido na casa de Lidiane. Sendo recebido na casa das pessoas. Então a que custo as pessoas falam da vida do outro? Para conseguir alguma coisa. Como eu nunca precisei de nada, de ninguém. Porque eu sempre tive meu trabalho. Estou dizendo que ele precisa não. Mas tem gente que quer estar inserido no meio. É melhor estar inserido no meio de pessoas boas. Mas se faz bem, se insira onde vocês quiserem. Não existe esse má influência. Existe você aceitar fazer o que você quer. E... É isso. Vamos fazer esse blogueiro explodir. Não me façam explodir não. Pelo amor de Deus. Explodir. Eu já explodi. Quase tive tanta raiva que eu tive na internet. Mas... A vida... São feitas escolhas. É isso aí. Bom pessoal. Foi meio tenso aqui. Que eu não sei muito bem ainda controlar o... O maquinário aqui. Era para aparecer minha fotinha aqui do lado. Não apareceu. Mas o Eita Como Reage de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E tenham compreendido que ainda... Por isso que ainda está sendo gravado. Não está sendo ao vivo. Porque eu ainda estou dominando. Eu não estou tendo tempo de dominar a maquinaria aqui. O maquinário. Eu não estou tendo esse tempo nenhum. Porque eu estou trabalhando manhã e tarde. E eu ainda trago umas demandas muito grandes para poder fazer. Por isso que eu não estou gravando nem minha rotina. Gravando vlogs também. Porque a minha rotina é o do meu trabalho. Não estou conseguindo fazer isso. Então à noite eu gravo aqui para vocês. Edito rapidinho. Jogo aí. Porque não tem muito o que editar. Só cortes. Eu não vou cortar muita coisa aqui. Jogo para vocês aí. E a gente vai interagindo. Eu leio os comentários de vocês. E pego no sono. É o que está acontecendo. Estou quase não conseguindo fazer. O trabalho que eu tenho que fazer. E é uma danação toda. Mas a gente vai organizar essa semana. Eu vou ver o apurado de como foi as visualizações. O que foi as críticas de vocês. E para construir a próxima semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã. O tema do podcast de amanhã. Que será todas as quintas. Deixa eu ver aqui. Está aparecendo. Que eu estou com a minha programação aberta aqui também. Como eu já falei para vocês. As segundas-feiras. Será o... Segunda-feira de merda. Terça-feira. É o Dando Esse Podcast. Que a gente vai falar sobre coisas pessoais. De saúde mental por aí. Na quarta-feira. Que é reagindo. Eita como reage. Que é esse que a gente está fazendo aqui. O de amanhã. É a descansa militante. E vamos ver como é que vai ser esse descansa militante. Que ainda a pauta não está pronta. Não temos um convidado. Mas vamos embora. E depois da manhã. É... Como é? Tu não sextarás. Será que eu vou sextar nessa sexta? Acho que também não. Então vou estar aqui com vocês. Fazendo o Tu não sextarás. No sábado é reagindo vídeos engraçados. Umas baixarias na internet. E o domingo é Fala que te ouvo. Onde vai ter... É... Uns conselhos aos inscritos. Então... Você a partir de agora. Pode colocar as suas mágoas aqui. Ou vai lá no direct do meu Instagram. E enche lá. Que eu vou botar uma... Uma caixinha de perguntas. Exatamente hoje. Hoje. Dia 17 de abril de 2024. Vou botar uma caixinha lá. Vocês comentam lá. Que eu vou pegar dali. Para poder dar os conselhos para vocês. Eu não vou responder lá no Instagram. Vou responder no YouTube. No domingo. No Fala que te ouvo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até amanhã. Se agora eu não tenho pra contar. Hoje vou mandar. Real sem me preocupar. Transi-se focaste. Não aguento mais. Eu só quero falar besteira. Não vou me agradar. Não, 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 não.